Pode fazer, Drizzy, menta Olha só quem tá vivo, hoje vai ter vídeo, Drizzy Hoje vai ter vídeo, hoje se você não derrubar minha energia, hoje vai ter vídeo Não, o Drizzy, ele tem alguma, sério, ele tá com alguma coisa perseguindo ele num nível absurdo Eu não consigo mais gravar vídeo, vou gravar caia-luz, pegar fogo na casa É, a gente ligou pra gravar e o Social Club não funcionou, a gente ficou uma hora pra aprender a lidar Aí resolvemos o problema, aí o que aconteceu? O meu caminhão A minha luz caiu e voltou 7 horas da noite, eu fiquei 47 horas sem luz O caminhão da minha transportadora, né? Ah, olha aí, olha aí Caralho, Drizzy, é só porque o Drizzy tá aqui, velho Na moral, na moral Tá vendo só o que você faz comigo? Tá vendo só? Eu tava lá de boa, jogando meu Minecraft Drizzy já tava em cima do prédio Sai, vai, entra em mim pra ti Fiz lá de você entrar em mim, você vai bater e batir, batir, eita porra Eu tentei colocar, tá meio mal feito, né? Tá meio mal feito Que coisinha foi isso, Jesus Cristo? Eu sinto que ninguém vai conseguir fazer isso Eu sinto que isso aqui era pra ser corrida GTA Eu sinto assim, eu não sou nenhum especialista Eu não sou nenhum especialista, Patife Mas eu acho que ninguém vai passar isso Porque provavelmente corrigirinho GTA Porque tinha que ter um mitrinho, né? Não fode, não faz, sério E com certeza você perdeu esse vídeo, querido Ah, você tá brincando, é sério Não, peraí, gente Eu vou desde o início aqui, eu vou desde o início Peraí, vamos fazer o testezinho aqui Ah, vai tomar no cu, velho Que merda Eu vou desde o início Sem bater em nada Que ódio Que ódio Perfect Vai, Delizy, faz uma vez Perfect Se você quiser, beleza É, passei, Patife, é isso mesmo Tem que ir lá de trászão? Tem que vir lá de trászão Ou seja, você é todo cheio de agitar E todo cheio de falar Ah, não Ah, não Ah, mas é que eu sou bom, né? Eu sou bom É que eu sou muito bom mesmo Eu não preciso de corrida GTA, quando é corrida GTA Caralho, que bagulho da hora, mano É bom? Caralho, como que os caras fazem isso aqui agora? Eu não conheço essa tecnologia de corrida, não Você já tinha visto essa rampona? Essa rampona é muito legal, velho Agora a maioria das coisas tem ela Não, mano, caralho, que da hora Esse mapa aqui é do meu brother Brisados E se você quiser entrar, então é o canal do Brisados Porque sempre tem como vocês Eita porra Oh, my Nossa, que bagulho louco Uma pena que eu fiquei travado Nossa Ah, que merda Pior que o checkpoint tá mal no alto, né, velho Não adianta só passar por esse alto, merda Tem que pegar tudo Eu peguei Eu não sei você Ué Que posição que você tá? Eu tô em décimo sexto Eu não consegui entrar, não É, até agora Se você adivinhar que posição que eu tô Você tá em segundo É um beijo É um beijo na sua teta Você é lindo Que bom Nossa, é tão bom você em segundo, Dris Sério Ai, caralho Agora eu já fiquei em terceiro Porque eu não consegui o checkpoint, não Mas uma parte aqui Precisava de um GTAzinho, né? Puta, só brincando Sério Nossa, já fui pro oitavo Já Então a galera tá conseguindo E você não, cara Tá tão Boa, garoto Calma, calma Calma Ah, eu não vou conseguir fazer isso aqui Na moral Conseguiu? Você pegou o checkpoint lá embaixo? Eu não vou fazer isso de first nem podendo Ó Eita, eita, eita Eita, eita, eita Caralho Que o All right é insano, viado Eita 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 Caralho Que coisa boa, velho Agora cheguei Ai, peguei o checkpoint É porque tem tipo Eu não vou voltar perdendo pra você, né? Não tô em décimo Não tô em décimo Relaxa, não vai não Não vai Tem coisas, amigo Que nunca mudam É, tem coisas que, caralho Eu tô a meia hora preso num lugar Falei assim Nossa, o Patif me passou E o Patif tá feliz por ter passado um bagulho Que eu já passei a meia hora Não, eu tô feliz Pelo amor de Deus Eu falei, caralho Vai ter um All right da hora lá na frente, né? Ih, caralho Ô, Odris E depois que você faz Aquele super salto embaixo ali Como é que faz essa porra? Você tem que pegar o checkpoint lá no inferno É, então Mas como você fez o salto? Teve algum segredozinho? Eu deixei o carro em pé Mas eu fui na sorte mesmo Eu caí bem na beiradinha Só que em vez do carro ir pra trás Ele foi pra frente Ficou pra frente Eu peguei o checkpoint Eu tentei tipo 10 vezes pra conseguir Ah, daí esse inclinado ajuda assim O carro dá aquela voadinha Tipo aquele glitch da bike É, ele dá Ele dá aquela planada Aquela eixo planada Ih, são duas voltas pra ativar Sério? Ah, nós tá brincando Sério? Ah, é Eu olhei o mapa e falei Pô, que é muito curto esse aqui Vou colocar duas voltas Meu Deus do céu Genial Porque, não A correda era GTA, tá ligado? O Brisados colocou lá pra ser GTA Aí eu falei Mano, eu não vou colocar GTA Que eu vou passar raiva Às 7 horas da manhã Ninguém merece passar raiva Às 8 horas da manhã Aí eu falei Mano, vou colocar, né Fantasma Mas como vai ser mais rápido Eu vou colocar duas voltas Aí não deu muito certo, né Meu plano pelo jeito É, você foi meio burro Eu fui meio burro Meia burro Ah, demorou Mas se você fez uma vez Você faz duas Filha da puta Para de chorar Não, já Já tô fazendo já Stop the crying Eu não me importo Na verdade com você Eu não me importo E pior que eu sou burro Porque quanto mais volto Eu coloco Mais chance de eu tomar ANC Na real É isso também Calma aí, queridos Calma aí, queridos Porque aqui já foi de prima Que isso? Tem um cara estourando rojão Na minha rua, mano Lendo O cara tá comemorando que Driz is back Driz is back Mano, ó Seguinte, moleque Clica agora No link que vai estar Do Driz Aí na descrição Vai lá no canal dele E vê se tiver vídeo Se não tiver vídeo Hoje Não, mas depende Que horas você vai Sertar esse vídeo aqui, né Você posta vídeo Oito horas da manhã Vamos com calma Esse aqui é para as quinze Você não vai sertar até as quinze? Eu vou Talvez Mas é Provavelmente até as dezesseis Aí, ó Chora Tá, então é o seguinte Porque aqui Aqui é Manny Então eu vou fazer o seguinte Foda-se Entra no canal do Driz Entra no Aí se não tiver vídeo postado Vai no último vídeo dele E comenta Cadê a bodega do vídeo Tem que ser a bodega E se tiver vídeo postado Você vai lá e comenta Driz, você é muito melhor Que o Patife Pô, pode comentar Eu autorizo Ó, carada Ai, ai, ai Ô, mãe Filistei Filistei bonito Opa Opa O que é que tá aqui? O que é que vai chegar De quatro nessa porra Que eu vou passar o cara Que eu vou ficar de quatro Eu tô em sétima Sétima Sétima, Bi Tá em sétima Ai, amiga Você tá em sétima Ai, amiga Mano, esse Wallrise É muito triste Ai, ai, não erra Não erra, não erra Filha da puta Ai, garoto É bom gostosinho, né, mano Puta, que mapa gostoso, hein, velho Caralho, depois você pega Onde você fica bem legal mesmo Ah, o cara vai chegar Na minha frente Por que que você não errou ali? Ah, filha da puta Eu errei Eu errei Não, cara Os caras tão tretando Podia tá corrida de terra Que os caras não se matar E eu ia ficar em terceiro, né, mano Os caras tão tretando É mó filho da puta também Desculpe Deixa eu ver Agora é a hora que eu tenho que fazer aquela wait Roda, amigo Roda, roda, amigo Roda, amigo Roda, amigo Roda, rodando Foi, 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 filha da puta Caralho, mano Olha, eu quase fiz o mapa inteiro de first É difícil no começo Mas depois você pega a manha O bagulho é muito louco É, a segunda parte eu fiz de prima Ah, eu errei uma vez Eu não vou chegar em quarto Que triste que eu tô com a minha vida Eu nem sei que parte que eu errei na real Ah, não, eu errei na hora de voltar no salto ali Que você pula e volta, tá ligado? E eu vou chegar de quatro, cuzão E eu vou chegar de... Peraí, peguei o bagulho é O Patife vai tomar Vou não, vou não, vou não Não voltou Cara, sabe o que? Pera, eu não te falei Eu descobri que meu monitor tem atraso Eu te contei isso Sério? É, não é o meu monitor Eu tava usando a placa de captura Nesse vídeo aqui eu usei a placa de captura Aliás, foi um erro Mas no próximo eu vou usar o monitor Agora eu não tô mais tomando NC não, tio Cara, é sério É sério, tinha um atraso de 0.5 milissegundos Será que aquele atraso que você não percebe? Mas que você vai jogar e tá uma bosta E sabe, que merda Aí eu percebi que era a porra da placa de captura Eu percebi não Na real o Zell foi no meu workshop e me contou Ele falou, mano, essa porra é atraso Você tá te fudendo What? Depois eu te mostro o vídeo, cara Eu sou um cara muito descobridor das coisas, né? Deve ter assim Muito descobrideiro Muito descobrideiro Eu cheguei em 7, mulher Que que é de terminar o vídeo Você quer ver o vídeo aqui O Drizzy aqui de novo? Dá o joinha Mas dá joinha pra caralho Vamos bater, tipo, quantos mil? 10 mil likes? 10 mil likes só pra eu falar Nossa, ok E se você não quer o Drizzy Deixa o like também Só pra provar que você não quer Mas vai ter Exatamente Se você não gosta Eu nem gosto desse Drizzy Deixa o seu like Pra mostrar que você gosta de mim O like pra você gostar de mim É, que você gosta pra ti Se você gosta de mim Você dá like Se você gosta do Drizzy Você dá like Tá? Você dá like Se você acordou hoje E abriu o olho Você dá like também Se você tem o... Ou se você tá de olho fechado Você gosta também Dá like Se você assistiu esse vídeo Não importa a sua opinião Você dá like Se você tá assistindo o vídeo até agora Porra, você dá like também Porque você já viu até agora O que adianta clicar no botãozinho ali Não é qualquer diferença Ah, já vi até agora mesmo Só falta você assistir 20 minutos de vídeo E não dá like Não faz sentido Não dá like Enfim E entra no final do Drizzy Que vai ter corridinha lá Tamo junto Vai ter corridinha lá 5 vídeos ou mais todos os dias Eu amo vocês 5 vídeos ou mais todos os anos Um beijo Até a próxima Fui Uh Woo